Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Sois do céu, a glória eterna, esperança dos mortais. Sois da casta, virgem prole, unigêrito do Pai. Dai àqueles que despertam, seja a mente vigilante, em louvor e ação de graças. Nossa voz seja vibrante, lance astro luminoso, nova luz em minha anuncia. Foge a noite, foge a treva, vossa luz alumia. Nossa mente torne clara, faça a noite cintilar. Purifique nosso íntimo, até a vida terminar. Cresça nossa fé primeira, dentro e nosso interior. A esperança acompanhe, e maior seja o amor. A voz Cristo, Rei piedoso, e a voz pra glória também. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. O meu Deus, misericórdia e compaixão. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. E pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sou justo na sentença. E quanto é reto o julgamento que fazeis. Vê de Senhor que eu nasci na iniquidade. E pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinai sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado. E mais branco do que a neve ficarei. Fazem-me ouvir cantos de festa e de alegria. Exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados. E apagai todas as minhas transgressões. Cria em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face. Nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo. E confirmai-me com o Espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores. E para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me. E minha língua exaltará vossa justiça. Abri meus lábios ao Senhor para cantar. E minha boca anunciará. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios. E se oferto um holocausto rigidais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Se de benigno com cião por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros. E aceitareis o verdadeiro sacrifício. Amém. Os holocaustos e operações em vosso altar. Demos glória a Deus Pai onipotente. E ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelo século dos séculos dos séculos. Amém. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Ó meu Deus, misericórdia e compaixão. Conhecemos nossas culpas. Pois pecamos contra vós. Os meus olhos, noite e dia. Chora em lágrimas sem fim. Foi sofrer um golpe horrível. Foi ferida gravemente. A virgem filha do meu povo. Se eu saio para os campos. Eis os mortos a espada. Se eu entro na cidade. Eis as vítimas da fome. Até o profeta e o sacerdote. Perambulam pela terra. Sem saber o que se passa. Registastes por acaso. Ajuda inteiramente. Por acaso a vossa alma desgostou-se de Sião. Por que feristes vosso povo de um mal que não tem cura? Esperávamos a paz. Esperávamos a paz. E não chegou nada de bom. E o tempo de erguermos. E o tempo de erguermos. Mas só vemos o terror. Conhecemos nossas culpas. E as de nossos ancestrais. E as de nossos ancestrais. Pois pecamos contra vós. Por amor a vosso nome. Ó Senhor, não nos deixeis. Não deixeis que se profane. Vosso trono glorioso. Recordar-vos, ó Senhor. Não rompais vossa aliança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Conhecemos nossas culpas. Pois pecamos contra vós. O Senhor, somente Ele é nosso Deus. E nós somos o Seu povo e Seu rebanho. Aclamai o Senhor a terra inteira. Servia ao Senhor com alegria. E de a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos Seus. Nós somos Seu povo e Seu irmão. Entrai por Suas portas dando graças. Em Seus átrios com hinos de louvor. Dá-lhe graça, Seu nome e bendizei. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. 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 em seu rebanho. De bom grado eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me compraso nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois, quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Oh Senhor, o vosso amor Onde cai-me o caminho que eu devo seguir Oh Senhor, o vosso amor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Fazer-me cedo sentir Oh Senhor, o vosso amor O Senhor visitou o seu povo E o libertou Bendito seja o Senhor Deus de Israel Que a seu povo visitou Que a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de David, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos o poder dos inimigos E a mão de todos quantos E a mão de todos quantos os odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais E recordando a sua santa aliança E o juramento abra ao nosso Pai De conceder-nos que libertos do inimigo A Ele nos servamos sem temor A santidade e a justiça diante de Ele Enquanto perdurar em nossos dias Serás comberta do Altíssimo Amelino Pois irás andando à frente do Senhor Para amanhã e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para eliminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte são citados E para dirigir os nossos passos Que guiamos no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O Senhor visitou o seu povo E o libertou Levantemos o nosso olhar para Cristo Que nasceu, morreu e ressuscitou pelo seu povo E peçamos com fé Salvai, Senhor, os que remistes com o vosso sangue Vós que prometestes dar a vossos fiéis a água que jorra Salvai, Senhor, os que remistes com o vosso sangue Vós que enviastes vossos discípulos para pregar o evangelho a todas as nações Salvai, Senhor, os que remistes com o vosso sangue Aos doentes e infelizes que associastes ao sofrimento da vossa paixão Concedê-lhes força e paciência Salvai, Senhor, os que remistes com o vosso sangue Digamos agora, todos juntos, a oração que Cristo nos entregou como modelo de toda a oração Aos doentes e infelizes que são Fatas Amém. Segundo em nós, imitimos, em vitória e nos ostres, em menos e nunca as intentações, se Ele libera, nos amamos. Pai Todo-Poderoso, derramai Vossa graça em nossos corações para que, caminhando à luz dos Vossos preceitos, sigamos sempre a Vós como pastor e guia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.